Um dramaturgo chamado George Shaw disse o progresso sem mudança é impossível e quem não consegue mudar a própria mente não consegue mudar nada. Pois é, talvez fique cada vez mais difícil evoluir na nossa caminhada da vida se permanecermos sempre com os pensamentos rígidos sem nos abrirmos a novas perspectivas e possibilidades. Ter flexibilidade para mudar os pensamentos é fundamental para continuarmos crescendo. Você se sente capaz de mudar a sua mente? Vamos falar um pouquinho sobre isso no Chai Terapia de hoje. Você pode concordar comigo que é muito mais fácil identificarmos aonde o outro precisa mudar, seja nas suas atitudes ou pensamentos porém, quando se trata da nossa vida, preferimos sentir que estamos certos do que realmente estarmos certos. Talvez o grande desafio é conseguirmos criar o hábito de formarmos minimamente uma segunda opinião. Já pensou nisso? Sabe quando um amigo nos conta que está com algum problema médio que você orienta ele a procurar um outro especialista para ter certeza no caso? Pois bem, deveríamos fazer isso também com a nossa vida cognitiva. normalmente nos apegamos fortemente às nossas suposições mentais eu acho que é assim, eu vejo o mundo dessa forma ou os nossos hábitos eu estou acostumado a fazer dessa forma e por isso é melhor manter assim. Porém, por mais que suposições ou hábitos possam trazer uma sensação de segurança e conforto que é perfeitamente normal gostarmos precisamos aprender a desenvolver flexibilidade emocional. Quando foi a última vez que você começou a desenvolver um novo hábito? Quando foi a última vez que você ouviu uma discussão refletiu no ponto de vista da outra pessoa ao invés de simplesmente contra-argumentar? Qual foi a última vez que você optou por fazer algo diferente confiando que o caminho desconhecido traria novos resultados para a sua vida? Flexibilidade cognitiva é acreditar que os pensamentos que te trouxeram até aqui talvez não vão te levar tão longe quanto você gostaria. Flexibilidade cognitiva é trocar o já sei como pensar para o eu poderia pensar diferente nessa situação talvez você precise se abrir para opiniões de pessoas que você confia talvez você possa encontrar flexibilidade cognitiva lendo conteúdos novos, assistindo a vídeos interessantes, tentando algo novo. Lembre-se que a rigidez cognitiva é a portinha para muitos desconfortos emocionais. Na terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC nós fazemos o registro de pensamentos disfuncionais nós aprendemos a identificar quais pensamentos estão gerando emoções e comportamentos que podem trazer prejuízo emocional e então nós aprendemos a questionar estes pensamentos ganhando flexibilidade cognitiva. é esse exercício que é maravilhoso pois você começa a perceber que pode ganhar muito na sua qualidade emocional se você aprender a questionar e redirecionar a sua forma de pensar. Meu convite hoje para você é identificar quais pensamentos quais crenças, suposições ou até mesmo hábitos estão atrapalhando o seu conhecimento então você pode começar passo a passo a desenhar a trajetória da transformação cognitiva. Te vejo em breve em mais um Chá e Terapia. Até lá!